Após um viajante no tempo contar sobre o futuro do planeta, Deadpool precisará reunir a X-Force para enfrentar o fanático e mudar o destino da Terra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Deadpool 2, de 2018. Então preparem-se, é hora do recap! Na semana do seu aniversário de namoro, Deadpool viaja ao redor do mundo, eliminando os criminosos de uma poderosa organização internacional. Até que depois de acabar com seu cartel asiático, Wade volta para os Estados Unidos para pegar o último líder da facção. Apesar de estar sozinho, quando chega na base de operações dos criminosos, Deadpool faz uma verdadeira limpa no laboratório de narcóticos. Encurralado pelo mercenário Tagarela, o líder dos criminosos, chamado Sergei Valyshenkov, corre para uma espécie de bunker e fica apenas assistindo pelas câmeras de segurança, enquanto Deadpool elimina todos os homens do laboratório. Após eliminar o último criminoso, Wade vai até a entrada do bunker e pede para Sergei sair, mas nesse momento, os reforços chegam e Deadpool é obrigado a voltar correndo para o táxi de Dopinder. Como está atrasado para o seu aniversário de namoro, Deadpool pede para que Dopinder o leve para casa onde Vanessa está esperando. Para celebrar o aniversário, Wade entrega uma ficha de fliperama para sua namorada, uma recordação do primeiro encontro deles, enquanto Vanessa entrega seu anticoncepcional numa caixa, sinalizando que agora ela quer ter um filho. Felizes com a ideia de se tornar em paz, o casal começa a discutir quais nomes darão para o bebê, e de repente, Wade percebe que tem alguém do lado de fora e pede para Vanessa se abaixar, o que impede que ela seja atingida por um tiro de escopeta que os invasores dão no trinco da porta. Nesse momento, aqueles bandidos que chegaram para ajudar Sergei mais cedo entram no apartamento e começam a atirar para todos os lados, mas Wade consegue eliminá-los um a um com as facas da cozinha. Depois de eliminar os criminosos, Wade pede para Vanessa se levantar e percebe que ela saiu completamente ilesa, mas no momento em que a mulher sai de trás do sofá, Sergei aparece na porta e atira contra Deadpool, mas acaba errando o alvo e acerta o disparo bem no coração de Vanessa. Completamente enfurecido, Wade pula pela janela do apartamento e vai atrás de Sergei, porém atropelado no meio da rua, dando a chance do bandido escapar. Por sorte, poucos metros à frente, uma caminhonete bate no carro de Sergei, que instantaneamente para de funcionar. Desesperado, o homem tenta religar o veículo, mas não consegue, e é pego por Wade que o abraça no meio da rua até que eles sejam atropelados por uma ambulância. Após o fim de Vanessa, Wade entra em um estado de luto profundo e passa seus dias enchendo a cara e usando substâncias nocivas. Depois de passar três dias inteiros no bar, Wade vai para sua antiga casa, onde encontra Al, uma senhora cega que vivia com ele. Se sentindo culpado pelo fim de Vanessa, Wade se deita no chão e passa a se lamentar por tudo o que aconteceu, enquanto Al tenta aconselhá-lo. Porém, demente como sempre, Deadpool ignora tudo o que ela diz e tenta tirar a própria vida de várias formas diferentes. Depois de fracassar pulando na jaula dos ursos e se explodindo junto com o apartamento, Wade vai parar numa espécie de purgatório, onde encontra com a alma de Vanessa. Feliz por finalmente revê-la, Wade tenta alcançar a moça, mas percebe que uma espécie de parede invisível separa os dois. Querendo tocá-lo uma última vez, Wade começa a chamar por ela, mas Vanessa diz que o coração dele ainda não está no lugar certo. Sem entender o que ela quer dizer, Wade tenta tocá-la desesperadamente, mas é puxado de volta para o mundo dos vivos em poucos segundos. Nesse momento, Colosso chega no apartamento onde Deadpool está em pedaços e coloca as partes em uma bolsa para levá-la até a mansão X. Depois que Deadpool reconstituiu seu corpo, Colosso convida para se tornar um X-Man e começa a explicar as regras da mansão, mas Wade rouba a cadeira de rodas do Professor Xavier para fugir e é facilmente capturado por Colosso. Nesse momento, o rapaz volta a se lamentar pela perda da namorada, mas quando Colosso tenta confortá-lo dizendo que agora os X-Men são a sua família, Deadpool decide que vai ficar na mansão. Ao mesmo tempo, um jovem chamado Russell chega no orfanato Essex, uma espécie de instituto que tenta curar mutantes. Nesse lugar, Russell é recebido pelo diretor local, um completo demente que acha que pessoas com gene X são doentes que devem ser exterminados. Após perceber que Russell não será fácil de lidar, o diretor leva todos os menores do instituto para assistir o garoto sendo eletrocutado. Depois de passar dias sofrendo nas mãos desse lunático, Russell se cansa dessa situação e passa a utilizar seus poderes de fogo contra os funcionários do instituto, causando um verdadeiro pânico no orfanato. Quando a polícia fracassa em encontrar Russell, os X-Men são chamados para lidar com a situação e o Colosso convence Wade a ir com eles. Assim que chega do lado de fora do instituto que supostamente serviria para proteger os mutantes, Deadpool desconfia que tem algo de errado e começa a se aproximar de Russell. Mas o garoto fica com medo e ataca Ellie, uma outra X-Men que se defende utilizando um campo de força. Nesse momento, Deadpool tenta acalmar o menino, mas como continua desconfiado, o garoto tenta golpeá-lo e acaba acertando uma bola de fogo bem no peito de Colosso, fazendo-o voar na van do noticiário. Percebendo que o garoto é uma ameaça, Deadpool saca suas armas e tenta render Russell, mas Colosso pede para que ele se acalme e o lembra que a primeira regra dos X-Men é nunca tirar a vida de uma pessoa, mesmo que ela mereça. Para tentar seguir as regras pelo menos uma vez na vida, Deadpool guarda suas pistolas e se aproxima lentamente de Russell, tentando conquistar sua confiança. Mas quando ele está chegando perto, o diretor sai do instituto caminhando normalmente, deixando o garoto mais uma vez descontrolado. Com raiva, Russell ataca Deadpool que cai direto numa sala do terceiro andar do instituto. Cansado da instabilidade de Russell, Deadpool pula do terceiro andar e arremessa uma de suas katanas na direção do garoto, acertando a testa dele em cheio. Agora que Russell está desacordado, os policiais colocam uma coleira neutralizadora de poderes nele, impossibilitando que utilize suas habilidades. Com Russell incapacitado, o diretor do instituto agradece a Deadpool por seu ato heróico e diz que a partir de agora, os seus funcionários assumem a responsabilidade pelo garoto, mas Russell implora para ser preso ou levado para qualquer outro lugar que não seja ali. Achando tudo isso muito estranho, Deadpool impede os funcionários de tocarem no garoto e começa a analisá-lo, achando marcas de agressões que ele sofreu em seu pescoço. Ao ver as feridas, Deadpool pergunta se foram eles que fizeram isso e Russell confirma. Ele então se levanta e começa a fazer um discurso, dizendo que não quer ser um herói para sempre, finalizando com um HS bem na testa de um dos funcionários logo em seguida. Para evitar receber os disparos, o diretor e os outros funcionários do instituto se escondem atrás de um carro, até que o Colosso consegue imobilizar Deadpool. Sem entender o que está acontecendo, o Colosso ameaça tirar a vida do anti-herói, que explica que fez isso porque os menores estão sendo maltratados, mas o X-Man diz que eles não são juízes e por isso não podem condenar ninguém. Nesse momento, os policiais colocam uma coleira neutralizadora no Deadpool, que junto com Russell é levado para a geladeira, uma das maiores prisões para mutantes de todos os Estados Unidos. Dentro da geladeira, Russell diz que eles devem formar uma aliança com o mais forte ali dentro, e Wade explica que tem um monstro no subsolo que seria perfeito para isso, mas que eles não devem focar nisso agora. Como seus poderes são bloqueados pelo colar, Wade volta a ser mortal e começa a definhar por causa de sua doença, ficando cada vez mais debilitado. Mesmo perdendo a vida aos poucos, Wade precisa viver normalmente na prisão e passa os dias com Russell, mas depois de se envolver em uma briga com outros prisioneiros e ser surrado por causa do garoto, Deadpool se cansa e diz que não quer ser amigo dele, deixando Russell bastante magoado. Nesse momento, um homem misterioso vê a reportagem sobre o incidente no Instituto Essex e começa a montar algumas armas com sua tecnologia futurista. Com tudo pronto, o sujeito invade o presídio e após descobrir a cela onde Russell e Wade estão, começa a avançar na direção deles, derrotando todos os seguranças que encontra pelo caminho. Sabendo que suas armas não farão nada contra as celas blindadas, o homem vai até a sala de controle do presídio e lança uma bomba que explode os computadores do lugar, abrindo todas as celas e libertando os presos. Achando que o soldado invernal de baixo orçamento está atrás dele, Wade pede para Russell se afastar e fugir para outra direção, porém quando percebe que o homem está atrás do garoto, Wade decide que irá protegê-lo e passa a lutar. Apesar de querer proteger o garoto, Wade está muito debilitado e fica em desvantagem por causa da doença, porém enquanto eles lutam, o homem acaba acertando um tiro na coleira de Deadpool, que começa a falhar, devolvendo aos poucos sua imortalidade e regeneração. Com Wade aparentemente derrotado, o sujeito misterioso vai até Russell e se prepara para eliminá-lo, mas quando ele está pronto para disparar, Deadpool se levanta e pula em cima do homem, fazendo com que os dois caiam com tudo no primeiro andar e a coleira se solte de vez. Achando que Wade foi eliminado, o ciborgue bizarro foca totalmente em Russell e destrói o chão embaixo dele, o derrubando para o primeiro andar, mas assim que o garoto toca no chão, Deadpool se recupera completamente e começa a bater no estranho com uma barra de ferro. Aproveitando a brecha, Wade pega a arma do inimigo e coloca na potência máxima, realizando um disparo que joga o homem para longe. Wade então caminha até o oponente e pede para ele se explicar, mas o sujeito apenas diz que seu nome é Cable e que veio do futuro. Nesse momento, o homem utiliza um dispositivo de magnetismo para atrair a arma de volta até ele e dispara contra o teto, derrubando uma estrutura de aço que quase cai em cima de Wade. Decidido a pará-lo, Deadpool continua partindo para cima de Cable, entrando em mais uma luta corporal intensa, mas apesar de ter seus poderes de volta, o mercenário Tagarela tem seu braço quebrado e sua coxa perfurada, além de receber um soco tão forte que faz a ficha de fliperama de Vanessa voar longe. Após vencer a luta, Cable pega a ficha como lembrança de luta, mas Wade se recusa a perder o objeto e se levanta para tentar recuperá-lo, porém recebe mais um soco sem tempo para reagir. Com Wade quase que totalmente sem forças, Cable pergunta por que ele está tentando proteger Russell e sem saber que o garoto está ouvindo, Wade diz que não dá a mínima para ele. Decepcionado, Russell corre para se entregar para os seguranças e Wade tira o pino de uma das granadas de Cable, causando uma explosão tão forte que eles são jogados para fora do presídio. Nas montanhas nevadas do lado de fora, os dois começam a rolar mais que o peão da casa própria pela neve e Cable consegue se segurar numa rocha, mas Wade não tem a mesma sorte e bate com a cabeça numa pedra, caindo completamente inconsciente num lago congelado. Assim que toca na água, Wade vai mais uma vez parar naquele purgatório e implora para poder entrar, mas quando Vanessa não responde, ele começa a pensar sobre o que ela disse da última vez e finalmente se toca que Russell é o lugar onde o coração dele deveria estar. Quando percebe isso, Wade mais uma vez volta para o mundo dos humanos e após sair da água congelante, vai direto para o bar para bolar um plano para salvá-lo. Enquanto conversa com Fuinha, atendente do bar, o rapaz descobre que os mutantes serão transferidos para uma outra prisão de segurança máxima em alguns dias. Com essa informação, Wade decide montar uma equipe para resgatar Russell e começa a fazer entrevistas com algumas pessoas, montando um time que ele nomeia como X-Force. Agora que a equipe de Wade está formada, Fuinha sai do bar e começa a caminhar em direção à sua casa quando Cable o captura para conseguir informações. Apesar de ser amigo de Wade, Fuinha é um covarde e conta tudo o que sabe sobre o Russell e a X-Force. No presídio, Russell decide fazer o que Wade disse e rouba o pudim de um dos prisioneiros, causando uma briga generalizada no refeitório. Enquanto todos estão distraídos com a briga, Russell vai até aquele monstro no subsolo mencionado por Deadpool e entrega sua bandeja de comida para ele, conquistando a amizade da tal criatura. No dia da transferência, Russell e os outros prisioneiros são colocados no caminhão de transporte e começam a ser levados para o outro presídio. Com o plano traçado, Deadpool e a X-Force pulam do helicóptero com o objetivo de pousar no caminhão, mas devido à ventania forte, um a um todos os integrantes da equipe se espatifam no chão e perdem suas vidas, com exceção da Dominó, que com seu poder da super sorte, consegue pousar em segurança e entrar tranquilamente no caminhão. Dentro do veículo, Dominó arremessa o motorista para fora e assume a direção do caminhão, porém nesse momento, Cable finalmente aparece e também consegue subir no automóvel. Quando está lá dentro, Cable percebe que Deadpool está atrás deles com uma lambreta e começa a arremessar as cabines com os prisioneiros para tentar derrubá-lo, mas Wade consegue desviar. Em desvantagem do lado de fora, Deadpool tenta pular da moto e entrar no caminhão, mas acaba errando e se espatifa com tudo no chão. Porém, para sua sorte, assim que se levanta, ele é atropelado por um dos veículos do presídio. No capô do carro, Wade elimina o motorista e, enquanto utiliza a katana para acelerar o veículo, usa outra mão para segurar no volante. Enquanto Deadpool guia o carro pelo lado de fora, Dominó tenta enfrentar Cable do lado de dentro, mas é facilmente derrotada. Quando o vilão está prestes a eliminá-la, Deadpool finalmente alcança o caminhão e chega no último segundo para salvá-la. O mercenário Tagarela então pede sua ficha de volta e eles começam a lutar enquanto Dominó volta para o volante. Porém, quando tenta parar o caminhão, ela percebe que os disparos atingiram o chassi do veículo, fazendo vazar todo o líquido de freio. Enquanto Dominó tenta diminuir a velocidade do veículo de algum jeito, Cable começa a disparar contra Deadpool, que corta os projéteis em pleno ar com sua katana, mas ainda assim é atingido várias vezes. Nesse momento, Russell consegue abrir a porta da sua cabine com uma caneta que escondeu na roupa e enquanto Cable e Deadpool estão brigando, ele vai até a cela do monstro e o liberta. Finalmente livre, a criatura chamada Fanático sai da cela e dá um soco tão forte no chão que abre uma cratera na estrada, fazendo o caminhão capotar com tudo. Após caírem no chão, Fanático sai da cela e caminha até Deadpool, dividindo o corpo dele ao meio como se fosse uma simples barra de chocolate. Sem as pernas, Deadpool tenta se desculpar pelo que disse, mas Russell diz que não precisa mais dele e que seguirá com sua vingança com a ajuda do Fanático. Após essa despedida dramática, Russell vai embora enquanto a Dominó carrega os restos de Deadpool até o apartamento pra ficar esperando suas pernas se regenerarem. Enquanto eles aguardam, Fuim aparece e conta que foi ameaçado por Cable. Nesse momento, o vilão entra pela porta da frente do apartamento e apesar de todos acharem que ele veio pra tentar eliminá-los, o viajante do tempo apenas pede por ajuda. Segundo Cable, Russell irá eliminar o diretor do Instituto Essex e caso isso aconteça, ele tomará gosto pela coisa e se tornará um super vilão, até que em alguns anos no futuro, sua versão adulta eliminará a esposa e a filha de Cable. O homem diz ainda que conseguiria lidar apenas com o garoto, mas que como agora o Fanático está o ajudando, ele precisará de todo o apoio possível pra parar Russell. Nesse momento, Wade pergunta por que ele não voltou na linha do tempo em que Wade fosse mais jovem pra resolver isso facilmente, mas Cable diz que seu Omnitrix temporal está com algumas limitações e só possui duas cargas, mas como ele utilizou uma pra vir até esse tempo, só lhe resta uma pra voltar pro futuro. Sabendo que se tivesse a mesma oportunidade que Cable também voltaria pra salvar Vanessa, Wade aceita se aliar a ele pra lidar com os novos vilões, mas como não quer sujar suas mãos com o sangue de seu amigo, Deadpool pede pra Cable a chance de conversar com Russell antes de eliminá-lo. Tendo consciência de que mesmo os dois juntos não serão suficiente pra lidar com o Fanático, Wade pede pra Dopinder levá-los de táxi até a Mansão X. Lá, Deadpool se desculpa com Colosso por tê-lo desapontado e conta tudo sobre o Russell e Fanático, mas o X-Man se recusa a ajudar, pois ainda está chateado. Deadpool então diz que o coração dele também está no lugar errado e mesmo com poucas chances, volta pro táxi com o qual eles seguem até o Instituto Essex. Quando chegam no orfanato, Wade vê o urso chamuscado de Cable e pergunta por que ele carrega esse treco lambrecado, mas o homem responde que aquele ursinho está manchado com o sangue da sua filha. Nesse momento, Russell e Fanático batem na porta do Instituto e mesmo com Deadpool e a X-Force 2.0 tentando convencê-lo a desistir da vingança, Russell explode a porta e caminha furiosamente atrás do diretor. Enquanto o garoto segue seu alvo pelo Instituto, Cable, Deadpool e Dominó ficam do lado de fora, lutando contra Fanático. Mesmo com as armas superpoderosas do Viajante no Tempo e as habilidades de combate do trio, não há muita coisa que eles possam fazer e tanto Wade quanto Cable são facilmente derrotados. Sozinha contra Fanático, Dominó acerta um disparo de lança-granada bem na cara dele, mas não causa quase nenhum dano. Enquanto a dupla apanha pro Fanático, Deadpool finalmente recobra a consciência e percebe que Colosso mudou de ideia e decidiu vir pra ajudá-los. Como é o único que pode enfrentar o maldito Juggernaut, Colosso corre até ele e acerta um soco em cheio no capacete. Mesmo sendo extremamente forte, Colosso ainda é mais fraco que Fanático e precisa apelar pras táticas sujas pra ter alguma chance de vencer. Enquanto um X-Men enfrenta o Fanático, Dominó entra no Instituto e luta com os enfermeiros pra salvar os menores, mas graças a sua super sorte, os dementes se eliminam praticamente sozinhos. Com os funcionários fora do caminho, Dominó tenta sair do Instituto com os pequenos, porém como as saídas estão em chamas, eles ficam encurralados até que tentando acertar Colosso, Fanático arremessa um ônibus na janela, formando uma rampa pra eles descerem. Ao mesmo tempo, Wade e Cable eliminam os enfermeiros do lado de fora e finalmente chegam até Russell, mas mesmo com Deadpool entrando na frente do diretor, o garoto não hesita e utiliza seus poderes pra atacá-los, obrigando Cable a usar seu escudo pra defendê-los. Quando percebe que Russell está decidido a concluir sua vingança, Cable pega sua arma e se prepara pra eliminá-lo, mas Deadpool proíbe de fazer isso e diz que ainda tem tempo. Enquanto a dupla tenta imobilizar Russell, Ellie e Yukio chegam no Instituto e correm pra ajudar o Colosso na batalha. Após Yukio imobilizar as pernas do Fanático com uma corrente energizada, Colosso gruda um fio de alta tensão na parte de trás dele. E Ellie utiliza seus poderes supersônicos pra jogar o Fanático na piscina, fazendo o ser eletrocutado e virar churrasquinho de mutante. Faltando apenas Russell pra lidar, Wade se rende e mais uma vez se aproxima lentamente do garoto enquanto tenta convencê-lo a não tirar a vida de ninguém. Mesmo aceitando o pedido de desculpas, Russell diz que não confia em ninguém e queima as costas de Deadpool o arremessando pra longe com seus poderes. Ao ver que falhou na sua missão, Wade coloca a coleira neutralizadora em si próprio e parte pro tudo ou nada com Russell, mas decidido a evitar que Deadpool seja sua primeira vítima, Cable corre até sua arma e utiliza o último projétil pra atirar contra Russell. Nesse momento Wade percebe a intenção de Cable e pula na frente do projétil, que acerta seu coração em cheio. Ao ver que Deadpool se sacrificou por ele, Russell percebe que estava cego pela raiva e se arrepende de tudo. Automaticamente as manchas de sangue do ursinho que está com Cable somem por completo, sinalizando que o futuro foi alterado e sua família foi salva. Sabendo que se continuar com o colar, logo ele perderá a vida, Colosso tenta remover o objeto do pescoço de Deadpool, mas Wade se recusa, alegando que seus objetivos foram concluídos e que agora seu coração está no lugar certo. Nos seus últimos momentos, Wade se despede da nova X-Force, em especial de Cable e Russell. Depois de se despedir de todos, Wade volta pro purgatório e finalmente consegue alcançar Vanessa depois de tanto tempo tentando, mas ela diz que ainda não está na sua hora. Na Terra, Cable decide mudar o destino do mercenário Tagarela e utiliza a última carga do seu relógio pra voltar pro momento em que chegaram no Instituto Essex. Do lado de fora do orfanato, Cable aproveita o momento que Wade pergunta sobre o ursinho e coloca a ficha de fliperama de Vanessa bem no lugar onde o projétil irá pegar. Dessa forma, quando Wade pula pra salvar Russell mais uma vez, o disparo pega bem na ficha que absorve todo o impacto. Assim que vê o objeto, Wade imediatamente percebe o que Cable fez e afirma que agora ele não poderá voltar pro futuro, mas o viajante diz que o que importa é que sua família está a salvo e que continuará aqui por um tempo. Com tudo resolvido, Russell tira a coleira de Wade e juntos eles vão embora, mas quando estão saindo do Instituto, o diretor aparece e começa a ofendê-los por serem mutantes. Porém, enquanto o demente está falando, Dolpinder aparece e o atropela com seu táxi, finalizando o maldito de uma vez por todas. Algum tempo depois de tudo isso, ela e Yukio conseguem restaurar o relógio de Cable e o entregam pra pior pessoa possível, Deadpool. Com a habilidade de viagem no tempo, Wade retorna pro seu apartamento a tempo de acertar uma faca na testa de Sergei antes dele acertar Vanessa, salvando-a de uma vez por todas. Após isso, Wade volta pro filme de origem do Wolverine e elimina sua versão bizarra do passado, além de impedir que Ryan Reynolds aceite gravar o Lanterna Verde. Com isso, todos os males do mundo foram evitados e Wade pôde viver sua vida tranquilamente, pelo menos até ele ferrar com tudo mais uma vez. É galera, mas e você? Se estivesse no lugar de Cable, voltariam no tempo pra salvar o Deadpool ou iriam voltar pra sua família? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho